Toca o berrante, por favor, aí, ó. Eu mesmo falo rapidamente desse lote aqui, ó. Aqui, ó. Tocou o berrante, olha o caminhão rodando e vai passando essas imagens. Foi uma visita que o pessoal fez lá à Lua Nova Agronegócio, Fazenda Lua Nova, vai passando. Olha que capricho de fazenda, gente. Quando a gente vê uma entrada como aquela, já sabem que o trabalho é profissional. Olha os animais aí que foram abatidos, animais jovens, né? Dezenove arrobas de média, garrotinhos, não só animais meio-sangue, F1 Angus, mas lá no fundo você vê também alguns garrotes Nelore. E a média geral aí desse abate do pessoal da Fazenda Lua Nova foi de dezenove arrobas, duzentos e oitenta e cinco quilos de peso, animais castrados. Diego, tá por aí? Conseguimos falar rapidamente com ele? Diego, bom dia, tá me ouvindo bem? Bom dia, Mauro. Ô, Diegão, desculpa, rapaz. Tava falando com o pessoal de casa aqui que tá difícil a comunicação com boa parte do estado do Mato Grosso, Rondônia. Tá chovendo muito, né, rapaz? Barbaridade por aí. É que eu tô mostrando um lote aqui homenageando o pessoal da Fazenda Lua Nova, lá de Nova Lacerda. Você conhece o pessoal, o trabalho do pessoal de lá? Conheço sim, Mauro. Eita. Pessoal referência aqui na nossa região. Pois é, rapaz. Então, eles mandaram abater um lotão semana passada, garrotes Nelore, garrotes meio-sangue. Mostraram um pouco de trabalho de cria deles, um trabalho de recria. Um trabalho extraordinário do pessoal aí da Lua Nova Agronegócio, hein, Diego? Isso mesmo, Mauro. Queremos aqui dar os parabéns aí a todos da Fazenda pela referência, pela qualidade dos animais. Maravilha, pessoal. Então, já falei barbaridade aqui. Aí, um pouquinho do trabalho do pessoal da propriedade, tá? Mas os lotes mesmo que eles abateram, a gente já mostrou agora há pouco. Eram animais castrados lá que perfazeram um total aí de 19 arrubas de peso, 80 cabeças. Mas aqui um pouquinho do trabalho primoroso de todo o pessoal lá da Fazenda Lua Nova, de Nova Lacerda. Diego, obrigado, rapaz. Desculpa a correria aqui. Só agora conseguimos um contato, é pra bater um papo com o Andy, com o Tidinho. Não consegui falar com ninguém, aí consegui falar com você rapidamente. Mas obrigado. Boa semana pra todos aí, Diegão. Um abraço. Boa semana pra todos. Pra todos.